Olá pessoal mais um vídeo aí para o canal Viva a Vida viajando e hoje nós estamos aqui na praia de Guarapari na Praia do Morro e nós vamos fazer uma caminhada como é que chama lá Adriana Ah nós vamos fazer uma caminhada numa reserva que tem aqui uma reserva natural próximo aqui a praia do morro e a gente pega e essa reserva e sai na praia do ermitão e eu vou filmar e vou mostrar para vocês aí essa caminhada espetacular viu e bora para o vídeo então E aí E aí E aí e chegando aqui então a praia do morro próximo ao peixe essa praia linda já vim aqui de carro várias vezes de moto é a primeira vez olha aí ali o peixe povo adora tirar umas fotos lá no peixe e aqui é o final da praia do morro e lá está a reserva e essa reserva que fica no final da praia a gente vai pegar pela entrada da praia pela entrada da reserva atravessar fazer uma trilha até chegar na praia do ermitão águas tranquilas né Adriana boa de nadar e o mar tá calmo principalmente para esse lado de cá né e aqui a gente tem a visão da praia coisa mais linda tem opção aqui de fazer passeio de escuna passeio de barco caiaque e essa parte da praia é uma parte mais família aqui onde é que as pessoas gostam de fazer hidroginástica exercício é muito bom tá achando eu vou ter que deixar a moto no sol esse daqui é o parque morro da pescaria aqui em Guarapari chegando aqui no mirante né Adriana isso esse é o primeiro mirante que tem ele é muito bonito dá pra ver a praia todinha principalmente a a orla da praia do morro que é uma orla bem grande né e ali embaixo ó a praia da areia vermelha essa aqui é a praia da areia vermelha praia pequenininha e aí você tem a vista da praia de Guarapari e aqui tá trilha né que a gente tá fazendo paramos para ver ver essa vista que linda amarela e aí 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 Adriana descendo descalço queimando o pé e aí onde que nós vamos lá na praia da areia vermelha lá embaixo ah tá aí nós vamos curtir nessa paisagem linda né e vamos descer até a areia vermelha praia da areia vermelha embaixo né bora lá então e agora Adriana nós vamos descer para outra trilha né é praia da areia vermelha uma praia bem pequenininha charmosinha vambora descer para a areia vermelha vai lá e aí 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 Tchau, tchau.